Muito bom dia Minas Gerais, muito bom dia a todos os munícipes da cidade de Paracatu. Entramos aí mais uma quinta-feira, manhã de quinta-feira. Um forte abraço a todos os mineiros, os 853 municípios que compõem o estado de Minas Gerais. Deu todos uma ótima manhã. Não me encontro muito bem, uma gripe muito forte eu peguei, mas faz parte. Estamos tentando se recuperar o máximo possível. E vamos acreditar sempre que esse país tem jeito. Vamos acreditar que cidades, vamos acreditar que possamos em 2024 melhorar todos os setores da economia, da saúde, na educação, na segurança. E vamos melhorar tudo isso fazendo políticas limpas, que são destinadas não somente aqui em Paracatu, Minas Gerais, ao povo, mas nos 5.568 municípios, mais os dois distritos federais de Fernando de Noronha, em Brasília. Bom dia a todos. Tenham todos uma ótima manhã de quinta-feira. E um forte abraço a todos os brasileiros, a todos os patriotas, que fazem, não somente aqui do estado de Minas Gerais, mas de todo o território nacional, um país soberano, um país que busca constantemente a evolução em todas as áreas. E um forte abraço a todos que trabalham no agronegócio e que movimentam trilhões de dólares, trilhões de reais em todo o Brasil e em todo o mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.